Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha Separada do marido, está morando sozinha Além dela ser bonita, é um poço de bondade Vendo meu carro na chuva, ofereceu sua garagem Ela disse ninguém usa, desde que ele me deixou Dentro da minha garagem, tem este aranha juntou Pôs teu carro aqui dentro, senão vai enferrujar A garagem é meio usada, mas teu carro vai gostar Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo e ponho a noite, e às vezes a tardinha Estou até mudando o leio, na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo e ponho a noite, e às vezes a tardinha Estou até mudando o leio, na garagem da vizinha Sou que o meu puçante carro tem um bonito atrelado Que eu uso pra vender coco, sei ganhar mais um trocado A garagem é meio pequena, o que que eu faço agora? O meu carro fica dentro, os cocos ficam de fora A minha vizinha é boa, da garagem vou cuidar Na porta mato crecheio, dei um jeito de cortar A bondade da vizinha é coisa de outro mundo Quando não uso a de a frente, uso a garagem do fundo Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo e ponho a noite, e às vezes a tardinha Estou até mudando o leio, na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tiro cedo e ponho a noite, e às vezes a tardinha Estou até mudando o leio, na garagem da vizinha Tiro cedo e ponho a noite, e às vezes a vizinha